Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o NexD2 e galera, é o seguinte, estamos de volta aqui no jogo Spider-Man, jogo original de Playstation 1 e agora a gente vai continuar aqui, é... Homem-Aranha, né? Aranha vs Rino. No último episódio a gente salvou o JJ, assim que o Homem-Aranha chamou o nosso chefe do jornal, que eu esqueci o nome dele pra falar a verdade, mas agora a gente vai continuar aqui em busca do Rino, pra poder enfrentar o Rino e depois o ver, beleza galera? Aquele que puder deixar um gostei, compartilhar, falar pros amigos galera, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Dito isso, vamos dar um continuar aqui e ver o que nos aguarda galera. Eles estão muito tarde. Isso faz수 muita tecnologia, essa急 resanουμε com um parece-ne alguma coisa bai, mano. Caramba, era muito todo na época. Como que era diferente, né mano? E partiu lá pra enfrentar o Rino. V� Obviously Spriteys Éltos rinôs? Ele está procurando levar a Spidey também! Como é que a gente vai enfrentar esse bicho aqui? Putz! Travou a câmera ainda! Noi, isso vai ser difícil, velho! Vamos tentar novamente aqui Eu acho que a gente vai ter que atrair ele Pra esses geradores aqui Pra ele poder quebrar esses geradores Aí, viu? Nossa Mas aí ferrou na gente Ah, meu Deus do céu! Que que é isso, velho? Oh, minha aranha! Beleza É, até que não tá tão difícil não A gente que... Ai, meu Deus! Ai, velho! Nós vamos morrer já aqui Nossa, velho! Cara, não tem como desviar não, velho! Que isso! Galera, eu acho que nós vamos conseguir Depois de muita tentativa Depois de muita tentativa Porque o jogo ele meio que dá umas empugadas Tem hora É aqui, filhão! Opa! Nossa, velho! Nossa, velho! Mas o problema do rino é que ele é muito resistente Muito forte, velho! Uma pancada que ele dá na gente, velho! Olha lá! Uma pancada ele já levanta a gente, velho! Cara, e tem como fazer o rino bater no... Uh! Os geradores! Mas é tão difícil, velho! E a gente corre tanto risco que eu prefiro, não! Vem, meu filho! Vem cá! Aí, ele pegou! Pelo menos o gerador ele pegou, olha lá! Beleza! Agora eu acho que vai sim, viu, galera! Deixa eu só pegar aqui! Toro! 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 Pera aí! Pera aí! Acabou rindo! Tchau pra você! Nossa, rindo! Você tá me tirando, né? Meu Deus! Ele... Pera aí! Nós vamos morrer! Ae! Pelo menos ele bateu ali na parede e já era! Pera aí! Coitada, mulher gata! Quer dizer, gata... é, gata negra, né? Ape! Eu não realmente... Ixi, velho! Quem pegou eles ali não foi... Não foi a polícia não, velho! Ah, velho! Aquele ali é o car... Carnaficina, né? Não, velho! Que apareceu lá o impostor do Homem-Aranha? Eu acho que sim, velho! Vamos salvar aqui! Homem-Aranha vs Rino. Finalizar! Beleza! Pô, sacanagem, né, velho? Agora, Homem-Aranha e Venor. Entre Venor, né? O Tocha, né, do Quarteto Fantástico. Agora, galera, a gente... Putz... Já achamos o Venor o melhor. Ele nos achou, nos achou, né? O Tocha hates quando eu pego o drop em mim. Eu hates quando ele me pego o drop em mim. Corre, Tocha! Perde-se, Spidey, perde-se! Tem que continuar indo! Cara, cadê ele? Ah, velho, olha esse aqui, velho. Essa câmera, ela é muito ruim, velho. Cara, eu acho que é um... Beleza, vamos ver se vai dar aqui, velho. Vamos ver se a gente vai encontrar o Venor. Eu nem sei pra onde o Venor tá, se o Venor tá aqui, Venor. Vem cá, Venor. Vem cá, Venor. Não é o filho de uma mãe. Olha pra você ver, velho. Cadê o Venor? Vamos lá, Parker. Ah, velho. Para de ficar correndo atrás aí, velho. Se escondendo, pô. Cadê ele? Pera aí, velho. Será que a gente joga uma teia nele ali? Vamos ver. Vem cá. Ah, não adianta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ixi, Maria. Ferro foi tudo, velho. Meu Deus. Ah, veja aquele primeiro passo, Parker. É um burro. Nossa, meu Deus. Ah, minha cabeça. O que que nós fazemos aqui agora, velho? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, desculpa. Eu não vi uma coisa. Cara, isso antigamente era muito bacana, velho. Não, Homem-Aranha. Desce. Nós vamos perder o Venor de novo. Não é possível. Ah, velho. Ah, velho. Não. O fim de uma mãe. Perdemos. Perdemos. Certeza. Slope. Ah, meu Deus. Galera, vamos ver se a gente vai conseguir agora. Porque realmente está muito complicado, velho. Pegar esse Venor. Gol, velho. Cara, o bicho não para, velho. Não pode perder ele. É incrível. Ah, vamos perder ele. Não, não vamos, não. Acho que agora vai, velho. Vamos ver. Eu pelo menos espero que... Que dê certo. Porque... Cara, o bichinho sapeca para pegar, velho. Meu Deus. Não acredito. Não, agora a gente deve enfrentar ele. Eu não lembro. Que isso, velho? Se você quiser lutar, segue-me. Cara, de novo? O cara não para, velho. Beleza. Pelo menos agora foi certo, né? Onde vai ir os Spider-Wars? Spider-Wars! Cara, os gráficos antigamente, galera. Como que eram, velho? Vixe Maria. Agora a gente vai enfrentar o Venor. Cacilda, viu? O problema é isso, velho. O cara é o Venor desaparece, velho. Spider-Wars, onde você está? Meu Deus. Nossa, Venor. Que isso, velho. É o Venor. É o Venor. É o Venor. Nossa, velho. Cara, o Venor, ele é... Nossa. Velho, o Venor... Galera, a gente pegou essa roupa. Esqueci de falar no... Foi mal, esqueci de falar. Nós pegamos essa roupa aqui. Ah, velho. Ah, não, velho. Como que a gente vai acabar com o Venor aqui? Eu não tenho a mínima... Faço a mínima ideia. Caramba, velho. Eu venho. Ah, Venor, não faço não, velho. Ah, velho. Acabou a nossa roupa ali. Que na verdade não era a roupa, era só o sangue. Não era tão rápido. Ah, meu Deus. Cara, que difícil, viu? Vão, Venor. Vão, Maranha. Ah, não, velho. Cara, o Venor não é fácil. Nossa. Aê. Não, mas o público-gente não pode... Que isso, Venor? Ele é meio complicado, velho. Não é igual o Venor, não, velho. Ah, tem vida aqui, velho. Beleza. Não, sai pra lá, Venor. Sai pra lá, velho. Não quero que você me abrace, não. Cara, eu tô tentando... Eu tô tentando dar um golpe aqui. Por que que eu não tá querendo entrar, velho? Ah, agora já era. Credo, velho. Ah lá, não entra. Não entra o golpe, velho. Caraca, meu. Sai pra lá, Venor. Sai pra lá. Ah, velho. Ai, nós fomos. Ah, meu Deus. Galera, eu acho que nós vamos conseguir passar desse Venor por agora, velho. Ah, velho. Mas assim não dá, não. Eu acho que a gente não pode virar as costas pra ele, velho. Acho que agora vai, velho. Nossa, velho. Faltou muito pouco, velho. Muito pouco pra gente poder passar, galera. Será, meu Deus? Aê, passamos. Até que enfim... Não caiu? Ah, agora caiu. Puts, caiu pra dentro do esgoto. Ah, eu acho que agora que a gente deve achar o crocodilo, né? Pode ser. E vamos salvar com certeza. Checando o memory card. Capturando o Venor. Vamos com o segundo, igual a gente estava fazendo. Beleza. Finalizar. E, galera, eu acho que é isso aí. O nosso terceiro episódio. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente atrapalhou um pouquinho, mas a gente conseguiu passar. O Rino e o Venor não foi nada fácil. Ainda mais com essa câmera e com esses comandos. Beleza, galera? Então é isso aí. Um abraço a todos. E falou! Falou!